Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural especialmente para você. Um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E nessa edição você vai ver. Farmácia Viva, um programa do Ministério da Saúde, resgata o uso e o potencial das plantas medicinais. Turismo Rural, Morro de Amores em Morro Redondo deve incluir uma rota orgânica ao roteiro turístico. Uma planta típica do Rio Grande do Sul que tem a tradição de colheita na época de Páscoa. Vamos ver as características e formas de uso da Marcela. E em tempo de Páscoa, vamos aprender também a fazer os tradicionais ovos de açúcar. Farmácia Viva é um programa do Ministério da Saúde na área das plantas medicinais, instituído no Sistema Único de Saúde em 2010. De acordo com o Ministério da Saúde, somente em 2020 foram investidos quase R$ 8 milhões em projetos para a melhoria do acesso da população a medicamentos fitoterápicos, por meio da estruturação de farmácias vivas. Conheça a experiência da Farmácia Viva da Secretaria Municipal de Saúde do município de Pontão, em implantação desde 2019 e que conta com a assistência técnica da EMATER, vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Música Meu nome é Marilda Mânica, trabalho na Secretaria de Saúde no setor das plantas medicinais município de Pontão. O surgimento das ideias deu a iniciativa da EMATER, juntamente com a EMATER aqui regional e a daqui. E daí a gente começou a fazer oficinas, grupos, juntamente com os profissionais da EMATER e Secretaria de Saúde. Começou com as comunidades, a gente fazer grupos e na escola também a gente teve oficinas, teve complementação, fizemos hortos. Quando iniciou, fizemos um resgate com questionário, convidei os agentes de saúde e eles fizeram esse questionário. Então, 98% aderiram nas plantas medicinais do município. E a gente, então, pensou junto com a Secretaria de Saúde e a gestão do município, para fazer uma lei na Câmara de Vereadores, a Lei das Plantas Medicinais. Isso foi em 2017, no dia 22 de setembro. E aí a gente foi fazendo grupos nas comunidades, na cidade e oficinas. E como o povo foi muito bem recebido, as plantas, a gente pensou de uma coisa maior, por exemplo, que foi o projeto Farmácia Viva, que hoje está sendo implantado financeiramente. Então, a gente foi junto em matéria e veio esse projeto no Ministério da Saúde. A gente fez o projeto e fomos, graças a Deus, contemplados. E hoje a gente está aí. Foi um resgate que já antigamente já tinha, mas como foi meio parado, só mais com remédio alopático. Então, quando a gente iniciou, isso aí está sendo bastante procurado. Na prática, elas levam mudas, bastante procura de mudas. E também a gente dá orientação, como desidratar, como fazer o chazinho, como as dosagens. Mas é bastante procurado. A equipe, juntamente com o farmacêutico e médicos que indicam, tem as PICS junto. Então, ali quando fazem o trabalho das PICS, também dão uma orientação e uma receita de algumas plantas medicinais que combinam para o tipo de doença que as pessoas têm. Esse projeto das plantas medicinais é importante para a nossa população, porque há vários e vários anos as pessoas já vêm com esse sistema de chás que é produzido aqui em nosso município e onde o CEPICS é muito importante, onde a população vem de encontro, buscar os seus medicamentos para os seus consumos. Sendo bem aceito, a população está gostando e está surtindo bastante efeito para a nossa população. Aqui em Pontão, a gente, enquanto gestão municipal, tem o foco de fortalecimento das práticas integrativas. E a Farmácia Viva, sendo uma das práticas integrativas complementares que nós temos dentro da CEPICS aqui no município, começou como uma oficina lá em 2017 e hoje nós somos contemplados no projeto da Farmácia Viva do Ministério da Saúde, em 2019, e estamos executando este projeto. E a gente vai trabalhar toda a cadeia produtiva, desde o horto até a dispensação dos fitoterápicos para a nossa população. Aqui no nosso município, nós temos o Centro de Práticas Integrativas e Complementares funcionando. Temos auriculoterapia, reiki, florais e estamos trabalhando para a implementação de outras várias práticas integrativas que estejam articuladas e trabalhando em conjunto com a saúde da família, que é o que a gente entende como fortalecimento da saúde pública no nosso município. O projeto, então, ele foi conquistado em 2019. Ele tem duração de três anos e ele conta com quatro eixos principais. Um eixo é preparação e manipulação, que envolve toda a parte do horto, de mudas, produção da matéria-prima. O segundo eixo é controle de qualidade. Então, a gente coleta essas plantas, passa pelo controle de qualidade. E o terceiro eixo, então, é a dispensação, que é a parte que a gente vai entregar às famílias do município. O quarto eixo, então, é capacitação, que envolve também a capacitação dos profissionais envolvidos, aqueles que podem fazer a dispensação, aqueles que podem fazer a recomendação dessas plantas e também a população em geral do município. Esse projeto, então, ele está sendo desenvolvido ainda. Os três anos termina esse ano, terça é o último ano e está em fase, então, de desenvolvimento. As plantas, então, foram selecionadas em reuniões que foram com as pessoas que podem, os profissionais que podem prescrever essas plantas. Então, foram selecionadas algumas. De início eram dez, mas após a gente reduziu. Então, são a baleeira, a valeriana, a marcela, o ginseng, são algumas das plantas que o projeto irá trabalhar. No município, então, nós temos cinco hortos, um na sede do município, dois em escolas, um no posto de saúde e um que está sendo implantado. Além do horto, que é do projeto da farmácia vivo, que vai ser onde terão as matrizes que vão fornecer matéria-prima para o desenvolvimento do projeto. A gente tem ainda muito a avançar, né? Mas está em boa construção e eu acho que a gente está avançando bem, juntamente com toda a equipe de saúde. E veja a seguir, turismo rural. Morro de Amores em Morro Redondo deve incluir uma rota orgânica ao roteiro turístico. A gente já volta! A Praça dos Ipês, junto ao Largo da Prefeitura Municipal, foi o local da realização da segunda-feira regional de trocas e sementes e mudas de bom princípio. Com mais de 25 bancas, o evento, que reuniu cerca de 300 pessoas de mais de 15 municípios, foi marcado pela diversidade. Com o lema Mãos Femininas que Alimentam o Mundo, a atividade, alusiva ao mês da mulher, contou com troca-troca, venda e doação de sementes, comercialização de artesanato, inclusive de povos indígenas e de produtos de agricultura familiar, mostras culturais, relatos e trocas de experiências de entidades parceiras. Com o objetivo de mobilizar, capacitar e informar o público em geral para a identificação de plantas nativas, frutíferas, medicinais, aromáticas e condimentares, a feira teve a intenção de promover o resgate desse tipo de material, garantindo a manutenção do patrimônio cultural e genético das espécies, bem como a sua propagação. Organizado pela EMATER, o evento contou com a parceria da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, Prefeitura de Bom Princípio, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Cooperativa Sicredi, Cresol, Banco do Brasil, Banrisul, Rádio Comunidade, Câmara de Vereadores e Escolas José de Anchieta e 12 de Maio. Em Morro Redondo, município da Zona Sul do Rio Grande do Sul, desde 2015, o roteiro turístico Morro de Amores oferece descanso e encanta seus visitantes com as belezas da região. Agora, famílias do município estão em fase de planejamento para compor uma rota orgânica ao roteiro turístico, agregando agricultura familiar, produção orgânica e cultura local. Música 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 O roteiro turístico Morro de Amores existe desde 2015. Ele começou a ser gestado em 2015, a partir da Emater, do Sebrae, da Prefeitura Municipal e uma gama de produtores e empreendedores que apostaram no turismo naquele momento. Começou com três produtores, três empreendimentos e aí foi se ampliando. Em 2021, então, surgiu a possibilidade de um novo projeto com mais doze produtores, empreendedores para compor o roteiro Morro de Amores. E a partir disso, então, veio a proposta de fazer essa rota orgânica, trazer para dentro do turismo, do roteiro turístico Morro de Amores, a agricultura familiar, a produção orgânica e a cultura, né, desse local aqui da comunidade de Afonso Pena. Então, são cinco famílias, né, daqui da comunidade que estão se organizando para desenvolver esse planejamento e ter, né, mais esse componente aí dentro do roteiro turístico Morro de Amores. A história, então, da rota orgânica começa com a organização da comunidade em núcleos da própria Associação de Produtores Rurais do Morro Redondo, que tem um núcleo aqui no Afonso Pena. O grupo, quando começou a se reunir com a assessoria da EMATER, entendeu que gostaria muito de trabalhar com a questão da agroecologia, de conhecer um pouco sobre a produção agroecológica. Então, nós começamos a trabalhar nessa perspectiva, né, da produção ecológica e orgânica e, através disso, se conseguiu também uma certificação do mapa. Aqui temos a OCS Renascer. E, nesse período, veio a oportunidade, então, de ampliação do roteiro turístico Morro de Amores, que já é um roteiro consolidado aqui no município, para a gente conseguir, então, ampliar esse roteiro. E, como a gente já vinha trabalhando com esse grupo, surgiu a ideia, então, de se criar uma rota orgânica, já que eles todos, né, produtores orgânicos, estão localizados numa mesma estrada, facilitando com isso, então, o acesso turístico. A ideia da rota orgânica, ela surgiu, né, para compor o roteiro Morro de Amores. É um roteiro que fica aqui na cidade de Morro Redondo, uma cidadezinha de 6 mil habitantes, a 50 quilômetros da cidade de Pelotas, e ela compõe a região da Costa Doce, que a gente designa como o extremo sul do Brasil. Nós temos aqui o intuito de fazer um turismo com base comunitária, isso é, usando as características do próprio lugar, tentando ao máximo não inventar o turismo, e sim mostrar o que nós temos aqui já, de sabores e saberes. Em vista disso, que surgiu a proposta da gente fazer a rota orgânica, que nada mais é do que seis famílias, que elas ficam situadas numa rua, vamos dizer, mais ou menos dos seus 3 quilômetros, e que são agricultores familiares, aqui de Morro Redondo mesmo, e que todos têm os seus sabores e os seus saberes, como a gente disse. Então, com uma parceria através do SEBRAE, da Prefeitura, da EMATER, a gente está, através de reuniões, de capacitações, fazendo com que essas pessoas, que muitas vezes não têm acesso a essas possibilidades, possam entender o seu sítio como um negócio, possam agregar valor ao seu produto, possam, através disso, ter uma qualidade de vida melhor, poder obter uma renda com mais qualidade, poder mostrar para o jovem que hoje morar no campo não é mais o mesmo modo. E a rota orgânica é essa ideia, é uma experiência onde as pessoas vão poder visitar esses seis empreendimentos, e, com isso, poder fazer diversas visitações às propriedades e ter experiências, como eu bem disse, tanto na parte da colheita, quanto na parte do trato animal, e que possa, enfim, entender realmente a história e a vida dos agricultores familiares que resolveram ficar no campo e não abandonar a sua propriedade. E aqui seria uma praça que eu vou fazer na frente, ali que eu tenho um lugar, eu vou fazer uma praça na sombra, pra se assentar. Sidney, da localidade Afonso Pena, é um dos produtores que vai fazer parte do roteiro. E agora, com esse projeto aí que está vindo da rota turística, a gente está com a esperança de receber gente em casa, visitantes, e aonde possa a nossa produção conseguir vender mais fácil, com preço bom, e não precisa sair muito pra longe, poder vender, não precisa fazer bico, de repente, com a rota turística, a gente vai, talvez pode ser uma boa, pode abrir vários caminhos pra pessoa. Que empolgada! Isso foi muito bom, porque aí já foi em outra... Maria das Dores, natural de Alagoas, está no Rio Grande do Sul há oito anos. Em sua propriedade, cujo nome ainda está em construção, pretende criar uma rota de turismo rural. A ideia da rota orgânica veio até pelo... que a gente já trabalha com produtos orgânicos, certificado, que é o grupo de OCS, que já vem trabalhando, acho que há uns três anos, caminhando nessa dinâmica de produção orgânica. Então a gente tem essa caminhada com todo esse cuidado, com toda a nossa alimentação, alimentação do nosso próximo, cuidado com a natureza, cuidado com os animais, então, com a família. Isso tudo gerou essa ideia, uma ideia maravilhosa de uma rota orgânica. O grande desafio foi começar do zero e superar as dificuldades. A gente começou... Nossa, a gente... Os sonhos vão a mil, não é só um sonho. Vem muitas ideias, vê o Maurício mostrando as possibilidades, e a gente, ao mesmo tempo, começou a entender que com o sonho também veio as dificuldades, porque não está lidando com pessoas de estruturas ricas. Nós somos pessoas humildes, então, a dificuldade veio aí no momento. Então, para ter uma visitação na tua propriedade, você tem que estar com ela no mínimo organizada, ter uma organização, e para isso tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter um dinheiro, você tem que investir, e isso pesou muito na nossa rota porque se trata de agricultores, se trata de pessoas humildes. Não é pessoas que já têm o dinheiro acumulado, não. Estão trabalhando para sobreviver, para se manter, e isso é um grande desafio, mas é muito grandioso e é muito maravilhoso trabalhar porque é a nossa verdade, é a verdade do agricultor, é aquilo ali, puros e limpos. Você não vai ver grandiosidade, mas você vai ver humildade, vai ver uma dedicação, vai ver muito tempo investido num produto que você pode ir lá no supermercado e comprar um mesmo, mas não vai ser o mesmo porque a nossa produção é diferenciada. Vai ser muito amor, vai ser mão na terra, vai ser você curtir o nosso fundo das casas, curtir o mato, curtir uma brisa, curtir um arroio. Então, eu espero assim, muito, 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 muito que dê tudo muito certo para todo mundo. depois do intervalo, uma planta típica do Rio Grande do Sul que tem a tradição de colheita na época da Páscoa. Vamos ver as características e formas de uso da Marcela. Nós já voltamos. Música das 8 horas da manhã até as 11 horas da noite. Expo Fred 2022, de 19 a 24 de abril, no Parque Municipal de Exposições Monsenhor Vitor Batistela, em Frederico Westphalen. Música Fórum Sul Brasileiro de Biogás e Biometano, de 12 a 14 de abril, em Caxias do Sul. A importância do fórum para a atividade agrícola está relacionada à sustentabilidade. As técnicas de produção de biogás garantem a produção de energia e um destino correto dos resíduos. Esse fórum está fortemente relacionado aos temas de políticas públicas para a produção de biogás, a produção de biogás para metano, para energia elétrica, a descarbonização e, além disso, nós temos atividades de visitas técnicas e espaço de negócios. Uma planta com aroma delicado e agradável. A Marcela é típica do Rio Grande do Sul, que tem a tradição de colheita na época de Páscoa, na Sexta-feira Santa. Vamos ver as características e formas de uso dessa planta e quem sabe fazer a colheita nessa Sexta-feira Santa? Vamos ver? Meu nome é Denise, sou extensionista da Imater de Lagoa Vermelha e hoje nós vamos trabalhar com as plantas medicinais, especificamente com a Marcela. A Quilocrine Sateroides é uma planta típica do nosso Rio Grande do Sul e até a gente tem a tradicional colheita da Marcela na Sexta-feira Santa, época de Páscoa. Ela é uma planta amargustiva, ela é nativa, então é muito considerada por alguns até como uma erva daninha na beira de estrada e ela produz umas inflorescências que é essa florzinha aqui, que o pessoal acaba utilizando muito tradicionalmente na medicina popular. Aqui o pessoal então pode utilizar as flores da Marcela, principalmente para problemas de estômago, então o pessoal acaba fazendo o tradicional chazinho ou quente ou frio para esse tipo de doença ou de mal-estar. Também pode-se utilizar as compressas para algumas feridas, para a gente fazer a infusão da Marcela e se pode aplicar então a infusão de Marcela na ferida. Se tiver algum prurido, ela for uma ferida sanguinolenta, a gente pode também auxiliar no tratamento com a infusão da Marcela. A Marcela também ela tem algumas contraindicações, então nós temos as contraindicações para pessoas diabéticas pessoas que fazem uso constante de analgésicos também é importante ter esse cuidado de não abusar ou evitar o uso da Marcela no seu dia a dia. Outra contraindicação também quanto ao uso da Marcela é são para gestantes, então tentar evitar o uso dessa planta durante esse período da gestação para não ter nenhum problema futuramente. Um outro cuidado que nós temos que ter com a Marcela é na questão da colheita. Ela é uma planta nativa, então provavelmente a gente dificilmente faremos o replantio dela. Então uma das dicas que a gente deixa para vocês é fazer, como ela é uma planta que você colhe no ano e ela dura o ano todo, a gente pode fazer o uso dela o ano todo, no final, quando for fazer a próxima colheita, a gente fazer a semeadura dessa aqui. Nós temos um exemplo, aqui nós temos a Marcela do ano passado, então a gente já pode pensar em um local para a gente fazer a semeadura para garantir a próxima colheita da Marcela. E aí então a gente também tomar os cuidados de não plantar perto de estrada porque vai ter a questão da poeira, a questão toda de a gente plantar ela num local, um campo aberto onde o pessoal vai poder chegar lá com mais segurança fazer a colheita então da Marcela. Uma outra questão também nós temos que cuidar é da perpetuação dessa espécie. Como ela é uma planta nativa, então normalmente o pessoal acaba colhendo e acaba não replantando ela. Então cuidado na hora da colheita de só retirar mesmo as inflorescências, ou seja, as flores e não fazer a retirada da planta toda porque o ano que vem a gente quer fazer novamente a colheita da Marcela e guardar ela o ano todo para a gente poder garantir aí tanto a tradição da época da Páscoa quanto também usufruir dos benefícios que a Marcela nos traz. Uma das dicas de uso da Marcela então é através da infusão. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar então de torno de quatro a cinco flores que a gente tem aqui nós vamos colocar ela na xícara a água na temperatura de 60 a 70 graus a água do chimarrão e a gente vai deixar aqui em torno de cinco minutinhos. O importante é a gente colocar esse pires aqui em cima para todo o princípio ativo a gente conseguir aproveitar na hora de tomar a nossa infusão. Então, passado o período de três a cinco minutos a gente tem a nossa infusão pronta. E aqui nós temos algumas gotículas que também tem os princípios ativos voláteis da flanda então também é uma parte importante que a gente precisa aproveitar. E agora é só fazer coar a nossa infusão e fazer o uso do chá da infusão de Marcelo. No próximo bloco na receita da semana vamos aprender a fazer os ovos de açúcar para adoçar e colorir a Páscoa. em tempo de Páscoa vamos aprender a fazer os tradicionais ovos de açúcar com a professora e agricultora do município de Ernestina Janiele Eberts Miller. Olá, me chamo Janiele Tione Eberts Miller sou professora e agricultora moro no interior do município de Ernestina faço ovos de açúcar esses eu aprendi com a minha tia devido a demanda que ela não tinha para a venda eu aprendi a fazer também. Para fazer os ovos de açúcar nós usamos claras de ovos açúcar refinado açúcar de maunilha limão e corante para decorar o ovo. O ovo fica assim finalizado. Além dos nossos ingredientes nós vamos usar uma forma um bico número 32 uma peneira com os buraquinhos bem pequenos um fuê uma espátula e um saco de confeitar. Para nós começar a fazer a nossa receita nós vamos pegar as duas caras de ovos e colocar na bacia. Após com o fuê vamos bater. esse é o ponto das claras em neve após duas colheres de açúcar de baunilha peneiradas também duas colheres de suco de limão coado também agora mexer levemente e após ir colocando o açúcar refinado peneirado já e assim vamos mexer até dar o ponto da massa e adicionando o açúcar e aí e aí Música Após adicionar 24 colheres de açúcar bem cheias, atingimos ao ponto da massa bem firme. Para fazer o teste, se ela está no ponto certo, é só colocar o dedo e ver que não está mais grudando. Essa medida do açúcar pode variar dependendo do tamanho das claras. Após a massa pronta, agora vamos para a parte de confeitar. Vamos pegar o saco de confeitar e dobrar em cima. Após colocar a massa aqui dentro do saco de confeitar. Após apertar para a massa descer até a ponta. Agora é a hora de começar a fazer as pitangas na forma untada com manteiga. Agora vamos fazer as pitangas. Música Após a primeira camada, é só pegar e fazer o contorno ao redor de todo ele até fechar em cima. Música O bico pitanga é utilizado para ele ficar com a espessura bem grossinha da pitanguinha. Para assim ficar mais forte depois que secar. Música Após preencher toda a forma com as pitanguinhas, é só deixar ele 24 horas secando com a luminosidade do sol protegido dos insetos com uma tela. Música Aqui temos um pronto, já seco. Música Ele está bem sequinho. Música Para nós finalizarmos o ovo, agora vamos para a massa colorida. Música O corante a ser utilizado deve ser o corante líquido e ele deve ser adicionado conforme a cor desejada. Música Após atingir a cor desejada, vamos pegar outro saco de confeitar e adicionar a massa dentro. Música Aqui nós temos algumas pitanguinhas prontas, que foram feitas e já estão secas, que vão ser utilizadas para enfeitar dentro do ovo, para ter uma surpresa para as crianças. Música Após colocar as pitanguinhas dentro, vamos pegar a massa com o bico pitanga e vamos colar o ovo já seco. É só colocar a massa mesmo ao redor do ovo. Música E após, vamos pegar a outra metade e colar em cima. Após fazer a colagem das duas partes, vamos pegar e decorar. Música Após ele estar todo enfeitado ao redor, vamos pegar e fazer algumas pitanguinhas em cima para enfeitá-lo. Música E assim, finalizamos o nosso ovo de açúcar. Após, é só colocar para secar. Música Com o restante da massa que sobrou, vamos fazer as pitanguinhas para enfeitar o ovo. Música Para finalizar, podemos usar papel celofane ou embalagem para ovos. É importante fechar bem para ele não pegar umidade e também fazer em dias com pouca umidade. Este é o ovo de açúcar, uma ótima opção para quem tem intolerância à lactose e ao glúten. Espero que o ovo de açúcar traga muitas alegrias para a sua família, assim como trouxe para a minha também. Música Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube. Acesse youtube.com.br Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe as nossas reportagens. E se você fizer alguma de nossas receitas, tire uma foto e mande para a gente. Ou se você tiver o perfil aberto nas redes sociais, marca a gente que a gente mostra aqui no programa. E vamos então às mensagens dos nossos queridos telespectadores. Um melhor programa rural da atualidade. Parabéns Rio Grande Rural pela belíssima apresentação desse maravilhoso programa. Olha só que legal, Anselmo Eduardo. Muito obrigada pelas palavras e pelo carinho. Aprendemos muito com você. Seus vídeos são sensacionais. Não medimos esforços para te assistir, mesmo vivendo em um dos lugares mais isolados do mundo. Vida de Campo na Prática que nos assiste pelo Youtube. Muito obrigada pela companhia de sempre. Baita edição, equipe Rio Grande Rural. Obrigada, Gibson. Mensagem da nossa colega da Emater, Isabel Robaerte de Souza. Se referindo ao trabalho da Emater na Expo Direto. Parabéns a toda a equipe. Orgulho de vocês, colegas. Lindo trabalho, brilhante, criativo, simples, resgate e valorização de saberes, sabores e espaço para todas as culturas, gerações e setores que envolvem a agropecuária. E se você quiser mandar um recado para a gente, pode enviar também através do Youtube, pelas redes sociais da Emater RS ou ainda para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.